Música Presidente da República, a pôr na cidade básica da comunidade de Wadaburu, posto Kilikai, nebeu a iniciativa RACI que é a estrada ou a distância quilômetro Otolo. Música Presidência da República, a pôr na cidade básica da comunidade de Wadaburu, suku guru-sa, no aldeia Toluceluk, nebeu a iniciativa RACI que é a estrada quase quilômetro Otolo, onde é a estrada nele liga da aldeia Tolu, anessa aldeia Wadaburu, saia berre, faia ua. Comunidade Matheus Fonseca, Tietin, durante nesse raçouro de faculdade de bota, também é a abelha a ser sobre transporte, não há lá o movimento, no sul-serratuacense-se-bemercado no centro-saudi Tambalai Estrada. Música 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 Música